E aí galera sejam muito bem vindos ao canal no vídeo de hoje a gente vai testar diversos antivírus gratuitos contra 500 amostras de vírus que eu acabei de coletar aqui para o nosso teste se você não conhece os testes aqui do canal a gente testa diversas amostras de vírus contra o antivírus utilizando um script que vai te mostrar em porcentagem quantos por cento desses malwares o antivírus conseguiu bloquear a execução então nos dá um parâmetro bem legal da taxa de proteção em tempo real de cada antivírus então para começar o nosso teste a gente vai aqui puxar uma atualização do Kaspersky que vai ser o primeiro antivírus eu tô aqui com o Kaspersky Free que é a versão gratuita aqui do Kaspersky então ele vai ser o nosso primeiro aqui do nosso teste a gente vai tentar fazer esse teste o mais rápido possível utilizando as mesmas amostras para todos os antivírus então primeiro pessoal para a gente começar o nosso teste aqui de forma é fiel né eu vou pausar a proteção aqui do Kaspersky para a gente poder fazer a extração desses arquivos que estão em uma pasta compactada com senha tá depois que a gente faz a extração a gente executa o script que vai simplesmente abrir aqui esses arquivos e vai mostrar para gente quantos por cento desses arquivos foram bloqueados pelo antivírus quanto mais ele conseguir bloquear melhor a taxa de proteção em tempo real do antivírus então vou fazer a extração aqui é desses vírus vou mostrar para vocês nós temos 500 arquivos quase 700 mega de vírus aqui coisa muito recente pessoal a gente tem malware de hoje inclusive nessa pasta sempre coleto a amostras recentes para gente testar os antivírus se não não faz sentido então temos aí 500 arquivos quase 700 mega de vírus pronto agora sim a gente pode já preparar aqui o nosso script para começar a fazer a execução desses arquivos e também a contagem da taxa de proteção agora sim a gente vem aqui vamos reativar aqui a proteção todos os módulos aqui do Kaspersky estão ativos agora a gente começa o nosso teste aqui utilizando aqui o nosso script para facilitar essa contagem e abertura desses arquivos sem o script a gente ia precisar ficar abrindo arquivo por arquivo e também a gente não ia conseguir contabilizar e quantos abriram e quantos e quantos não abriram então a gente vai utilizar esse mesmo método para todos os antivírus a gente vai sempre pausar a proteção extrair ativar rodar o script e agora a gente vê que o Kaspersky começa a excluir os objetos começa a dar várias mensagens ali tá pedindo aqui se possível a gente reiniciar a máquina a gente não vai reiniciar porque senão a gente finaliza o teste então só vou clicar ali embaixo para ele tentar desinfectar os arquivos sem reiniciar o computador basicamente isso vamos deixar o nosso teste rodar abrir alguma coisinha aí por enquanto Kaspersky está com 92 por cento de taxa de proteção mas isso só vai ser contabilizado quando chegarmos no último arquivo que a gente vai ter ali a taxa de proteção real mediante os 500 arquivos que o script tentou abrir muita coisa aqui não abriu porque tá faltando ali alguma dependência ali mas ele contabiliza ali como um arquivo aberto tá pessoal e vou sempre clicar clicar aqui em desinfectar e fechar janelas que ficarem aqui na frente porque senão vocês não vão conseguir ver aqui então vamos aguardar aqui a finalização do script daqui a pouco eu volto para gente finalizar aqui o teste do Kaspersky bom o Pronto, pessoal, nosso primeiro teste aqui finalizado com a taxa de proteção do Kaspersky de 93,6%. Quer dizer que 93,6% dos arquivos foram automaticamente bloqueados pelo antivírus. Alguma coisinha aqui passou, dá para ver que tem alguma coisa aberta. Vamos conferir aqui que é muito importante se teve alguma infecção por ransomware. Para isso, a gente vai aqui na nossa pasta e verifica aqui a nossa pasta de documentos. Dá para ver que não tem nenhuma extensão estranha, nossos arquivos aqui estão legíveis. Então, com 93,6% a taxa de proteção do Kaspersky. Agora vamos para o nosso próximo teste. Pronto, pessoal, nosso próximo teste aqui é com o Avast antivírus. Estamos aqui com a versão gratuita, o Avast Free. Antes da gente iniciar o nosso teste, vamos só verificar aqui se tem mais alguma atualização. Eu já gravo ele aqui atualizado, mas como isso aqui atualiza várias vezes ao dia, sempre antes do teste, eu verifico isso aqui. Mas muita gente não sabe que eu faço isso e nem sempre eu gravo fazendo isso. Mas estou mostrando aqui para vocês que sempre os antivírus estão atualizados. Agora sim, pessoal, vamos desabilitar aqui também a proteção do Avast. Vou desabilitar aqui por 10 minutos e pronto. A gente pode fazer a extração dos nossos malwares da mesma forma como vamos fazer com todos os antivírus. Vamos vir aqui e vamos extrair a nossa pasta para a gente poder começar aqui o nosso teste. Pronto, pessoal, arquivos extraídos. Antes da gente ativar o módulo aqui, vou só mostrar aqui para vocês o script que já está preparado aqui. E agora sim a gente pode começar o nosso teste. Vamos aqui ativar os módulos. Pronto, Avast já pronto para o nosso teste. Vou deixar ele aqui do lado direito. E agora sim a gente pode executar o nosso script que vai ficar também aqui do lado esquerdo. Vamos ver aí como é que vai ser a taxa de proteção do Avast Free. Eu acho que o Avast tem uma outra tela mais interessante aqui, que é a tela da quarentena. Mas não vou mexer em nada não. Vou deixar aqui justamente para a gente ver os pop-ups aqui no meio da tela que o Avast costuma mostrar. E o que é interessante aqui é que ele vai mostrar também a contagem ali para a gente de quantos arquivos ali ele detectou. Por enquanto, sete arquivos, ele vai atualizar aquilo ali em tempo real. Então está ótimo para a gente poder fazer o nosso teste. Vamos aguardar aí a finalização do script. Daqui a pouco eu volto para a gente poder conversar mais aí sobre o Avast. Por enquanto aí com 100% de taxa de proteção. Então, vamos lá. Então, pessoal, teste finalizado aqui do Avast com a taxa de proteção de 94.8. Foi um teste um pouco mais demorado. Percebi também que ele atrasou um pouco a execução dos arquivos e também muitas vezes pausou para enviar amostras para os servidores do Avast. Então, isso atrasou um pouco mais o teste, mas quando ele ficou em dúvida, ele pediu para poder enviar o arquivo ali. Ele já envia o arquivo à amostra para análise na nuvem. Isso atrasa um pouco o nosso teste. Vamos verificar se tivemos aqui alguma infecção por ransomware. Nossos arquivos também estão intactos. Então, aí com o teste do Avast com sua taxa de proteção de 94.8. Vamos para o nosso próximo teste. E o nosso próximo teste vai ser aqui com o Bitdefender Free, a versão gratuita aqui do Bitdefender. Mas antes de começar o nosso teste, estamos aqui puxando uma atualização. Vamos aguardar para ver se tem alguma coisa nova. E aí sim, a gente extrai a nossa pasta e começa o nosso teste. Pronto, pessoal. A atualização já está atualizado. Vamos aqui pausar a proteção em tempo real do Bitdefender. Para isso, a gente precisa vir aqui em proteção e abrir aqui o módulo de antivírus aqui nas configurações avançado. E desabilitar aqui o escudo do Bitdefender. Você escolhe aqui quanto tempo você quer. Vamos desabilitar ali por 5 minutos. Vamos fazer a extração dos vírus. E aí sim, a gente pode começar o nosso teste da mesma forma que fizemos com os outros antivírus. Vamos extrair aqui, então. Pronto, pessoal. O Windows está alarmando ali que a gente não tem antivírus ativado porque a gente desabilitou ali o módulo de proteção. Pronto, pessoal. Arquivos extraídos. Agora sim, a gente prepara o nosso script. Não vamos perder muito tempo e já temos ainda mais testes para hoje, pessoal. Então se liga no vídeo aí. Continua no vídeo. Tem muito teste ainda. E deixa o like. Deixa o seu comentário. Ajuda aqui pra caramba. Pronto, pessoal. Ativamos aqui o escudo do Bitdefender. Estamos aqui com a proteção em tempo real ativada. Podemos começar aqui o nosso teste. E pronto, pessoal. E olha só, pessoal. Muito rápido aqui. O Bitdefender já começa ali com a desinfecção em andamento. Vou deixar aqui do lado esquerdo. E vou deixar aqui o Bitdefender aqui do lado direito. Pra gente poder acompanhar aí o nosso teste. Vamos aguardar aqui a finalização do nosso script. Daqui a pouco eu volto pra gente poder conversar mais sobre o Bitdefender Free. Por enquanto aí, com 100% de taxa de proteção. E aí E aí E aí Pronto pessoal, teste finalizado aqui com taxa de proteção de 94.4 aqui do Bitdefender. Achei que deixou a desejar aqui o Bitdefender, hein pessoal? Ele sempre teve taxa de detecções melhor do que isso. Então com 94.4, abriu aqui também algumas coisas. Olha só pessoal, meio esquisito esse teste aqui do Bitdefender, hein? Então vamos verificar aqui se a gente teve alguma infecção por ransomware. Para isso a gente vai aqui na nossa pasta e verifica aqui os nossos documentos. Nenhum arquivo ali com nenhuma extensão. Aparentemente os arquivos estão legíveis, pessoal. Arquivos intactos então, mas um teste aqui um pouco adesejado do Bitdefender com 94.4. Então vamos para o nosso próximo teste. Então pessoal, estamos aqui com a Avira para o nosso próximo teste. Estamos com a versão gratuita. O Avira que é um antivírus aí bastante antigo também. Puxamos aqui uma atualização. Já está completamente atualizado para a gente poder começar o nosso teste. Antes disso, vamos aqui, vou desativar aqui a proteção por 10 minutos. Vamos aguardar ali ele desativar os escudos. Vai ficar vermelho e assim a gente pode fazer a extração aqui dos nossos vírus, pessoal. Pronto, já estamos ali com ele desativado. Vou vir aqui da mesma forma. Vamos fazer a extração como fizemos aí para os outros antivírus. Vamos extrair aqui. Pronto, enquanto isso a gente já prepara aqui o nosso script. Não vamos perder muito tempo, pessoal. Tem mais teste hoje ainda. Deixa o like no vídeo. Não esquece de deixar o like e também deixar um comentário. Ajuda pra caramba, pessoal. Pronto, já extraímos aqui. Vamos fechar. E agora sim a gente reativa aqui os escudos do Avira. Sua proteção está habilitada. Vamos deixar aqui o Avira do cantinho direito, pessoal. E vamos aqui iniciar o nosso script para começar o nosso teste. Vou deixar aqui o script do lado esquerdo. E já dá para ver ali que o Avira já está ali com um aviso, né? Que já está bloqueando alguma coisa. E dá para ver que ele está atrasando também aqui a execução dos vírus, né, pessoal? Dá para ver que deu uma atrasadinha no script. Olha só, esse é um antivírus que está fazendo esse meio de campo aí entre a execução do arquivo. Dá para ver que ele atrasa um pouquinho, pessoal. Está dizendo aqui que a ameaça foi bloqueada, mas não vamos nos perturbar aqui com as notificações. Vou deixar lá no cantinho aqui, não vai atrapalhar a gente. Vamos aguardar aí a finalização do script, esse teste aí do Avira antivírus. Vamos lá no cantinho aqui, não vai atrapalhar a gente. Pronto, pessoal. Teste finalizado aqui com a taxa de proteção de 80% para o Avira. Um número não muito bom nesse teste, né, pessoal? Vamos ver se tivemos aqui alguma infecção por ransomware, que também é extremamente importante verificarmos aqui se tivemos alguma infecção. Aparentemente não, pessoal. O arquivo intacto aqui. Vamos até ver aqui uma imagem para a gente ver se foi criptografada ou não. E aparentemente não, pessoal. Não tivemos nenhuma infecção, mas uma taxa aí que deixou bastante a desejar. Uma taxa aí de 80% para o Avira antivírus. Então vamos para o nosso próximo teste. Pronto, pessoal. O nosso próximo teste vai ser com o Panda antivírus, também conhecido como Panda Dome. E o Panda é um antivírus extremamente leve e muito dependente da nuvem. E por isso a gente não encontra aqui um botão onde a gente consiga puxar uma atualização. Ele já faz isso automaticamente. Basta que você deixe ele aqui em Standby, ele mesmo faz as atualizações. Os outros antivírus também fazem isso, mas no caso do Panda ele não tem o botão. Nem mesmo se a gente quiser vir aqui na barra de tarefas, a gente não consegue aqui um botão para atualizar. Então vou simplesmente parar aqui a proteção em tempo real para a gente poder fazer a extração e começar aqui o teste do Panda. Vamos extrair aqui também com o 7-Zip. Enquanto isso, a gente prepara aqui o nosso script. Pronto, pessoal. Extraímos ali a nossa pasta. Vamos aqui deixar aqui o nosso script pronto. A gente clica aqui em solucionar. Ele está dizendo que tem um problema porque a proteção em tempo real está desativada. Vou ativar aqui a proteção em tempo real e ele vai ficar verdinho aqui novamente. Agora sim, basta a gente iniciar aqui o nosso teste. Vou deixar aqui do lado esquerdo para a gente começar. E pronto, pessoal. Teste aí do Panda Free. Um antivírus extremamente leve, mas que nos testes aqui do canal não tem um desempenho muito legal. Então vamos aguardar aí a finalização do script. Daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais aí sobre o Panda Free. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E pessoal, alguma coisa que finalizou os processos e tentou reiniciar a máquina, pessoal. Então o Panda Dome deixou passar alguma coisa aí, hein? Vamos reiniciar ele aqui para ver. Fechou tudo, pessoal. Vamos fechar, vamos ver aqui o resumo, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui na proteção. Ele detectou 40 arquivos aqui, mas infelizmente finalizou o script ali, não deixou terminar o teste. Coisa não está muito legal aqui para o Panda, não. Vamos tentar mais uma vez. E vamos ver se a gente tem mais sorte agora, né? Alguma coisa ele conseguiu ali pegar. 40 arquivos só. E o teste agora, ele fica um pouco mais rápido porque ele já passou por esses arquivos. Então o script também acaba sendo mais rápido. Ele já identificou como um potencial malware, né? Mas vamos ver se a gente tem mais sorte dessa vez. Vamos aguardar aí a finalização do script. Vamos ver se a gente tem mais rápido. E mais uma vez aí, pessoal. Alguma coisa aqui, aparentemente, tentando desligar a máquina. Teste não muito bom aqui para o Panda, pessoal. Vamos ver se a gente consegue aqui. Está reiniciando a máquina. É, o Panda realmente deixa muito a desejar aqui nos testes do canal. Então, pessoal, a máquina reiniciou. Pronto, pessoal. Reiniciei a máquina aqui. Alguma coisa está desligando a máquina. Não está deixando a gente fazer o teste do Panda aí. Vamos verificar se a gente teve aqui alguma infecção por ransomware. Vamos verificar aqui os nossos arquivos importantes. Se a gente consegue abrir arquivo intacto, mas não estamos conseguindo fazer o teste do Panda. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Vamos dar uma conferida aqui na nossa pasta. Temos aí 450 arquivos, pessoal, dentro da nossa pasta ainda. E o Panda estava mostrando ali que ele tinha 50 arquivos detectados. Vou fazer o seguinte, pessoal. Já que a gente não vai conseguir fazer o teste com o script, vamos fazer um teste de escaneamento aqui com o Panda só para ver o que ele consegue remover ali da nossa pasta. Alguma coisa aconteceu aí com o Panda. A gente não está conseguindo fazer o teste da forma que a gente faz. Isso é a primeira vez que acontece aqui no canal de a gente não conseguir finalizar aí o script. Vamos verificar aqui, pessoal, nas configurações do antivírus. Será que tem alguma exclusão adicionada aqui? Não, pessoal. Olha só. Nenhuma exclusão foi adicionada aqui no Panda. Então, realmente, mais uma vez, o Panda deixando muito a desejar aqui. E alongando um pouco aí o nosso vídeo, né? Foi instalado um falso ópera aqui também. Olha só. Um falso ópera aqui, um instalador. E dá para ver, pessoal. Olha só como é que está a máquina. Olha a situação aqui. Tem muita coisa aqui rodando ainda em segundo plano. Com certeza tem muita coisa ainda aí iniciando. E olha só. Ele detecta uma taxa de detecção bem baixa. Vamos aguardar aqui, pessoal. Só para a gente fazer o nosso próximo teste. E o Panda vai ficar devendo aí o teste do script. Mas vamos tentar limpar a pasta ali para ver. Pronto, pessoal. Escaneamento finalizado aqui. Detectou mais 364. Vamos ver se ele moveu alguma coisa aqui na pasta. Mas realmente deixa muito a desejar aí o Panda. Temos 85 itens aqui ainda na pasta que ele não detectou. Seja por proteção em tempo real. E nem mesmo escaneando a pasta. Deixando 85 itens aí. Um número muito alto aí para o Panda. Não conseguimos aí uma taxa de proteção. Ele fechou o script duas vezes. Mas pelo menos aqui no teste de escaneamento. Deu para ter uma ideia aqui. Conseguiu detectar ali 422 aproximadamente. É isso aí. Vamos para o nosso próximo teste. Então, pessoal. Nosso último teste de hoje. Estamos aqui com o Windows Defender. Eu sei que muita gente ia pedir esse teste. Como será que o Windows Defender se compara aos antivírus que a gente testou hoje? Então, nós vamos fazer o teste. Deixa aí o like no vídeo. Se você quer ver mais vídeos como esse aqui. Deixa aí também o seu comentário. Ajuda bastante aqui o canal. Vamos aqui puxar aqui uma atualização. Já tinha atualizado. Vamos ver se ele tem mais alguma coisa. E aí assim a gente começa o nosso teste. Os módulos ali já estão desabilitados. Já, já a gente ativa. Prontinho. Windows Defender atualizado. Pronto para a gente começar o nosso teste. Vamos aqui fazer a extração dos nossos malwares. Para a gente fazer o nosso último teste de hoje. Vamos extrair aqui com o 7-Zip também. As mesmas amostras que a gente acabou de testar. Todos esses antivírus que vocês acabaram de ver. Os testes. Então, vamos lá para o último teste aqui com o Windows Defender. Vamos preparar aqui primeiro o nosso script. Para depois a gente ativar ali o módulo de proteção em tempo real. Vai ficar bem rápido aqui, pessoal. Vou jogar aqui para o lado esquerdo. Deu um gargalo ali no disco ali. Que a gente acabou de extrair. Está um pouco lento aqui. Pronto. Agora sim, pessoal. Vamos aqui nas configurações. Vou ativar todos os módulos aqui. De baixo para cima. Pronto. Proteção em tempo real ativada. Vamos voltar aqui. Tudo verdinho. Pronto para a gente começar o nosso teste. Com o Windows Defender versus 500 amostras de vírus. Recentes aí. O último teste de hoje. Então, vou deixar ele aqui do lado direito. Vou deixar naquela tela como de costume. E dá para a gente ver aqui o tipo de malware detectado. Olha só. Trojan. Redline Stealer. Coisa para caramba aqui. Sendo detectado aqui pelo Windows Defender. Tem alguma coisinha sendo executado. Vamos aguardar aí a finalização do script. E daqui a pouco volto para a gente falar mais sobre o Windows Defender. O último teste de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E pessoal, mais uma vez aqui a falha que o Panda apresentou a mesma coisa aqui com o Windows Defender. Algum malware tentando reiniciar nossa máquina aqui e interrompendo o nosso teste. Infelizmente, o Windows Defender, mais uma vez, deixando a desejar no nosso teste aqui. Olha só. Vamos tentar reiniciar essa máquina aqui para a gente ver o que aconteceu. E pronto pessoal, estamos de volta aqui. Deu para ver que o Windows Defender detectou sim alguma coisa. Mas no início do teste eu percebi que a gente ficou sem conexão de rede ali. Eu fui tentar reiniciar o adaptador e depois voltou alguma coisa também. Tentou desativar ali a rede, tá pessoal? Vamos verificar aqui o que foi que aconteceu aqui. Será que teve alguma exclusão adicionada aqui no Windows Defender? Porque isso aconteceu uma vez aqui nos nossos testes, mas o Windows Defender realmente deixou alguma coisa passar. Olha só pessoal, mais uma vez aqui, exclusões adicionadas aqui ao Windows Defender. Isso faz com que o antivírus perca a sua capacidade de detectar malware aonde estão essas exclusões. Ou seja, adicionaram aqui a exclusão, arquivos de programas, a nossa pasta de usuários. Aqui mais uma pasta aqui do perfis do sistema, né? E aqui também foi adicionado uma exclusão para tipos de arquivos executáveis. Então, mais uma vez, essa falha aí do Windows Defender permitindo que malware altere as configurações aqui do Windows Defender. A gente não vai conseguir também finalizar esse teste justamente porque algum malware dentro dessa pasta conseguiu aí fazer um bypass do Windows Defender, modificando as configurações. Vamos tentar fazer um escalinhamento de pasta aqui para a gente ver. Mais uma vez, o Windows Defender deixando de desejar aqui nos testes do canal. Isso aconteceu em um teste que eu fiz aqui e acontecendo mais uma vez ali com o malware modificando aqui as configurações do Windows Defender. Pessoal, vamos vir aqui nas exclusões. Vamos remover todas. Vamos ver se a gente consegue manter isso dessa forma. Sem exclusões, porque senão ele não vai encontrar. E olha só, pessoal. A gente não consegue remover a exclusão do arquivo executável. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, o Windows Defender deixando muito a desejar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou restaurar essa máquina aqui e a gente faz um escalinhamento de pasta antes de executar os arquivos porque ele não foi capaz de finalizar o teste aqui. Olha só. A gente não consegue remover a exclusão dos arquivos executáveis. O Windows Defender, mais uma vez, deixando a desejar. Vou reiniciar a máquina aqui. Vou restaurar a máquina e a gente faz o escalinhamento. Pronto, pessoal. Estamos de volta. Restaurei a imagem da máquina. Agora sim, a gente vai tentar fazer um escalinhamento ali. E eu não vou nem rodar o script de novo porque senão vai acontecer a mesma coisa novamente. Infelizmente, o Windows Defender, mais uma vez, apresentando o mesmo problema de ter algum malware se adicionando ali nas exclusões do antivírus. Então, já está com ele atualizado. Não vou nem ativar a proteção em tempo real. Vou simplesmente fazer a extração aqui dos arquivos e tentar fazer o escalinhamento da pasta. Vou extrair aqui primeiro porque é um arquivo compactado com senha. Ele não vai conseguir escanear. Então, a gente precisa fazer a extração, mas não vou executar nenhum vírus. Só vou fazer o escaneamento de pasta. Vamos aguardar aí, pessoal. Extraindo agora sim, botão direito. Escanear aqui com o Windows Defender. E pronto. Começando aí, vamos aguardar aí o escaneamento. Vamos ver o que ele mostra para a gente. O Windows Defender costuma bugar essa tela quando a gente vai escanear muita coisa. Muitas das vezes ele demora demais no processo de limpeza. Então, ele não vai conseguir limpar a pasta lá, igual a gente fez com o Panda. Mas vamos ver o que a gente consegue ali para a gente ver algum número, alguma coisa que ele vai detectar. Então, infelizmente, deixa muito a desejar. Também a gente não vai conseguir trazer ali taxa de proteção em tempo real porque ele falhou. Realmente, algum malware dentro daquela pasta conseguiu fazer um bypass aí e se adicionar às exclusões. Agora, como a gente restaurou a máquina aqui, uma imagem nova, o Windows está completamente limpo. A gente não executou nenhum vírus, então não tem nenhuma exclusão adicionada. A gente simplesmente vai fazer um escaneamento como o Tirateima ali mesmo para a gente ver se a gente consegue extrair alguma informação nova. Mas, infelizmente, tanto o Panda quanto o Windows Defender, mais uma vez, deixa aí a desejar bastante. Isso aconteceu num vídeo que eu fiz aqui no canal. O vídeo, inclusive, deu ruim o que estava na thumb do vídeo porque, durante um teste aqui do canal, isso aconteceu com o Windows Defender. Um malware conseguiu lá se adicionar às exclusões e, a partir daí, ele não detecta mais nada. Vocês viram que foi uma exclusão adicionada de arquivos executáveis, pastas do sistema. Então, uma vez que tem uma exclusão adicionada no Antivirus, ele não passa a detectar mais nada. A gente até poderia remover essa exclusão para continuar o teste, mas vocês viram que nem isso a gente conseguiu fazer. Então, esse é um problema bem conhecido do Windows Defender. Ele tinha melhorado quanto a isso, mas a segunda vez que acontece, já se torna mais... gera uma certa desconfiança quanto a confiabilidade quanto a malware recente e o Windows Defender. Pronto, pessoal, ele terminou ali o escaneamento e, ao que parece, ele só detectou um malware, mas não é isso, é porque ele dá essa bugada mesmo, ele não consegue mostrar tudo ali. E, infelizmente, ele demora bastante para fazer essa limpeza. A gente não vai conseguir limpar aqui essa pasta. Perceba que a gente tem 500 itens ali. Eu queria fazer igual a gente fez com o Panda, mas eu conheço bastante aqui o Windows Defender. sei que ele não vai ser fácil fazer isso aqui. E olha só, pessoal, ele fica ali. Finalizou. Temos 499 itens. Olha só, realmente ele não detectou os 500. Não sei o que acontece com o Windows Defender. Vamos testar aqui mais uma vez. Então, pessoal, o escaneamento finalizado aqui está dizendo que não encontrou nenhuma ameaça e 53 ameaças encontradas no último escaneamento e 2.291 arquivos verificados. Então, pessoal, não sei o que acontece com o Windows Defender. Mais uma vez, um comportamento estranho. Na nossa pasta, a gente tinha 500 itens. Ele conseguiu remover um, restando aqui 499. E o resto aqui ele não conseguiu detectar. Parece que o Windows Defender tem um comportamento completamente estranho. O Windows completamente atualizado. O Windows Defender também foi atualizado. Vocês acabaram de ver. deixando a desejar, mais uma vez, tanto no teste de proteção em tempo real quanto no teste de escaneamento. Mas é isso, galera. Finalizamos, então, os testes com o Kaspersky com 93,6%. Bitdefender com 94,4%. Avast com 94,8%. Avira com 80%. O teste do Pandant Virus que não conseguiu finalizar o script porque tinha algum malware reiniciando a máquina. E agora o Windows Defender com esse problema também. Mas com o problema conhecido aí de algum malware conseguindo se adicionar nas exclusões invalidando aí o nosso teste. E também não conseguiu fazer um escaneamento manual não detectando as ameaças. E na última verificação, ele só conseguiu remover uma das 500 amostras. Estamos aí com restantes 499. Tanto o Panda quanto o Windows Defender deixando muito a desejar no nosso teste. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto